Essas coisas são baseadas em provas, tem que gerar documentos, você vai ter situações. Já teve o caso da baleia lá, que aí teve indiciamento, foi ouvido pela Polícia Federal e depois disse que não importe uma baleia. Você tem muita tranquilidade. O Bolsonaro sabe que pode ser preso a qualquer momento. E por isso eles estão apelando, jogando numa narrativa, de que, olha, tem perseguição política com o Bolsonaro. Usando, inclusive, a falta de informação de muita gente sobre esse caso das joias, que as pessoas às vezes ouviram falar, mas não sabem o que está em jogo, não sabem tudo o que está envolvido, para dizer, ó, você acha que o Bolsonaro ia pegar joia, tal, era dele, você acha que o cara ia se corromper por uma joia, por um relógio? E aí, esse tipo de discurso, eu percebi que está ganhando força. E tem gente começando a acreditar mesmo que é uma perseguição. Inclusive, o prefeito daqui de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro, quis entrar nessa onda, meio que tentando gerar uma opinião, uma fumaça, de que não tinha nada aí, de que tem sacanagem, de que tem perseguição contra o Bolsonaro. Vamos botar os pingos nos isso. O Bolsonaro não é vítima, coisa nenhuma. Ele é um criminoso. Está sendo investigado pela Polícia Federal, vai responder pelos atos dele. Eu resolvi fazer esse café com bolos justamente para a gente poder pegar tintim por tintim. O que aconteceu nesse caso das joias? O que já tem de coisa concreta contra o Bolsonaro? E o que ainda pode aparecer nas investigações? E aí, tem tempo para um cafezinho? Passo a passo. Vou até ler aqui para a gente não errar as datas. Outubro de 2021, um kit de joias da Arábia Saudita, estimado em 5 milhões e 100 mil reais, foi apreendido no aeroporto de Guarulhos com a comitiva que tinha voltado de uma viagem oficial para o Oriente Médio, junto com o Bolsonaro. Naquele momento, ficou por isso mesmo. Foi apreendido ali no raio-x, pegaram e tal. Quando chega dezembro de 2022, vê só, mais de um ano depois, o que aconteceu nesse meio tempo? A eleição presidencial. O Bolsonaro perdeu a eleição. Era o último mês dele no governo. O que acontece? Eles tentam resgatar as joias. O Bolsonaro ainda era presidente e ele usa a força dele de presidente, envolve ministros e tudo mais, para tentar convencer a Receita Federal a resgatar as joias. Não conseguiu. Depois, em março de 2023, já com isso rolando, a Polícia Federal pegou esses dados e abriu um inquérito para investigar. E o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que investiga as contas, o patrimônio da União, ele determinou que as joias fossem devolvidas para a Caixa Econômica Federal. Vocês lembram que foi aquela história de que o Mauro Cid tinha vendido joia, aquele espelho, porque tinha joia que não conseguiam devolver porque tinham vendido? Aquela confusão toda. Isso foi nessa época. O que aconteceu essa semana? Por que o assunto voltou à tona? Porque agora, dia 4 de julho, a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro e mais 11 pessoas por vários crimes que estariam por trás desse caso da Joyce. Quantas pessoas olham? Falam, pô, 5 milhões de reais? O cara era presidente da República? Ele ia se sujar por causa de coisa besta, de coisa pequena? Se bem que um Rolex de ouro branco e um relógio Patek Philippe não é pouca coisa. A Arábia Saudita, em tese, teria dado para o Brasil, numa visita oficial, esses presentes. Isso é muito comum em casos de chefes de Estado que vão viajar e tal, levam um presente para um, recebem um presente de outro. Só que a legislação brasileira já tinha regulamentado que esses presentes que vêm em visitas oficiais, eles ficam para o patrimônio público. São recolhidos para a República, não são presentes da pessoa física, presidente. São presentes da República e ali fica. O Bolsonaro não tratou dessa forma, foi aquela história de venda e tudo mais. O que está por trás? E é isso que eu quero contar para vocês aqui no Café com Bolo de hoje. Além das joias, que pode parecer algo menor. O que está por trás é um negócio bilionário, que é uma das linhas de investigação da Polícia Federal. Lembra bem, outubro de 2021 foi quando parte das joias ali foi apreendida na Receita Federal, pelo time do Bolsonaro que estava vindo com ele. Em novembro, um mês depois, a Petrobras, sob o comando do Bolsonaro, que era o presidente da República, vendeu uma refinaria chamada Landulfo Alves na Bahia por praticamente metade do preço dela de mercado para os Emirados Árabes. As joias, essa é uma linha de investigação que a Polícia Federal está adotando. Para além de todos os crimes que já estão explicitados, que ele se apropriou de maneira indevida do patrimônio, mentiu e tudo mais, tem uma coisa ali muito mais grave. A joia pode ter sido a gorjetinha do Caixa 2 ali para ele receber o mimo por um negócio que custou muito para o Brasil. Se a gente pegar em valores de hoje, porque foi em dólar, 15 bilhões de reais era o preço estimado dessa refinaria. O governo vendeu por menos que 9 bilhões. O que nós estamos falando? Mais de 6 bilhões de reais. Esse seria o custo real das joias. Aí é que está o esquema, a corrupção. Às vezes a gente fala pô, bilhão, milhão, bilhão, parece que é a mesma coisa. Para a gente ter uma ideia, sabe o que dá para fazer com 6 bilhões de reais? 22 hospitais novos com 6 bilhões de reais. Não estou falando o preço total, não. Só a diferença. Só o que os Emirados Árabes pagaram menos pela nossa refinaria e que o Bolsonaro recebeu as joias deles. E aí é uma possibilidade da linha de investigação como parte de pagamento. Ah, mas vai ser a pessoa hospital e tal. Então vamos falar uma coisa que todo mundo que gosta de futebol entende. Sabe esses 6 bilhões de reais é 18 vezes o preço que o time do Beckham lá do Miami pagou para o Paris Saint-Germain pelo Messi. Dava para comprar 18 Messi com a corrupção do Bolsonaro. Imagina o meu Corinthians que está precisando correr na tela do Balotelli. Imagina com 18 Messi, gente. É uma coisa muito grande. Aí aparece a cortina de fumaça da fake news dizendo o seguinte coitado do Bolsonaro, está sendo perseguido, está sendo vítima. Aí aparece o prefeito da maior cidade do Brasil fazendo coro com isso, tentando enganar as pessoas, jogando com a desinformação, gente. Então vamos pegar os dados como eles são. Tudo que eu falei aqui, pesquisem. Pesquisem. Refinaria Landufo Alves na Bahia a venda dela por um preço muito menor em novembro de 2021. Pesquisem essas datas que eu trouxe de outubro de 2021 da apreensão pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos depois de dezembro de 2022 quando ele já tinha perdido a eleição para a tentativa dele de recuperar porque ali a casa ia cair. eles não iam mais controlar. E o indiciamento da PF? Isso é público. Só que os caras gostam de jogar com a desinformação, com a fake news. Por isso, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Compartilha esse café com bolos. Faz ele chegar na rodinha do boteco. Faz ele chegar no grupo de zap da família. Faz ele chegar nas pessoas para que ninguém venha dizer para você coitadinho do Bolsonaro está sendo vítima, vítima coisa nenhuma, cometeu crime. ao que parece um crime muito mais sério e brabo de lesa à pátria do que seria só as joias ali da Arábia Saudita que ele teria desviado. O assunto é grave, é sério. Não cabe esse tipo de fake news. Compartilha esse vídeo. Esse foi mais um Café com Bolos. Se inscreve, ativa o sininho para poder ver todos os nossos vídeos por aqui.